Oi! Estamos aqui para mais um vídeo! E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto, como vocês já viram no tema, né? Hoje eu vim falar sobre um novo dia! Vamos falar sobre um novo dia, o que seria isso? O que é? É, tipo, conversar sobre esse tema. Bom, antes de falar um pouco dele, eu queria contar para vocês como que foi a minha semana. Foi uma semana onde eu posso dizer para vocês que eu estou saindo de uma tempestade, sabe, consecutiva de mártir e angústia, enfim. E com isso eu também tive dificuldade para poder gravar, né? Para poder trazer o tema. Fiquei assim, cara, o que eu vou trazer? E só estava ouvindo temas relacionados à situação como eu estava, porque, tipo, era uma coisa muito sad vibe. Aí hoje, exatamente hoje, sexta-feira, eu acordei e, sabe, eu fico assim, mano, é um novo dia. É isso, sabe? É um novo dia! É um novo dia! Então, cara, tipo, é uma nova oportunidade, é uma nova perspectiva, é uma nova expectativa, é uma nova visão, sabe? Tipo, é tudo novo, é tudo novo, sabe? Então, tipo, se você está com uma coisa totalmente nova, por que que você vai trazer com você esse histórico de coisas? É que nem assim, eu vou botar um exemplo, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender, né? A gente, vamos pensar no seguinte, tá? Que tem o dia, 24 horas, correto? O relógio vai rodando, chega uma hora que esse relógio, ele completa, né? Ele fecha o ciclo e depois ele faz o quê? Recomeça. Cada dia novo, né? É esse novo recomeço. E com isso, hoje eu entendi, eu vim trazer para vocês o seguinte, tem coisas que quando o relógio completa o ciclo, a gente não precisa que ele dê continuidade quando ele recomeçar. Tem coisa que a gente tem que botar um fim quando o relógio fecha, quando ele completa a sua volta. Quando aquele dia ele termina, tem coisas que a gente tem que deixar somente naquele dia. Você não precisa trazer para você coisas que não são necessárias no novo dia e coisas que, de repente, não vão trazer e acrescentar em nada, entendeu? Às vezes, a gente tem perspectivas, às vezes, a gente tem visões, às vezes, a gente tem uma forma de ver e pensar. E a gente vem trazendo aquilo ali dia após dia, ciclo após ciclo. E aquilo ali, às vezes, nem chega a ser, sabe, tão benéfico para a gente, não chega a ser algo nem tão favorável para nós. Então, são coisas que a gente tem que parar e pensar assim, cara, tipo, quando fechou, sabe, quando o ciclo fecha, será que não está na hora de também deixar isso e começar a ver as coisas e começar a ter uma nova visão, uma nova, sabe, ver tudo novo, começar tudo novo? Sabe, quando o novo começa, por que que a gente, muitas das vezes, a gente se prende e a gente, sabe, fica ali agarrado em coisas, em ficar aqui um nisso, em querer tirar dito nenhum, sabe? Tipo, em coisas, em fundamentos, em ideias, em visões, em coisas que não têm necessidade e que não têm peso para a gente no futuro. Se visto que aquilo ali só vai nos fazer mal e aquilo ali só vai nos machucar. Então, é isso que eu estou tentando trazer. É um novo dia. É um novo dia que começou para você e é um novo dia que começou para mim. E com isso a gente tem que ter em mente o seguinte, se começou um novo dia, então é uma oportunidade. Do que eu fiz de errado lá atrás, eu fazer certo agora. Do que eu, da onde eu tropecei, do mal que eu fiz, da besteira, do erro, enfim, sabe? Tipo, não, por que que eu vou continuar trazendo a sequência de erros comigo nos novos dias que vão sendo, que vão trazendo e que vão sendo oferecidos para mim? Por que que eu vou fazer isso comigo mesmo? Por que que eu vou continuar batendo na mesma tecla que quando eu aperto, ela me machuca? Por que que eu vou fazer isso? Se no novo dia é a vida falando assim, ó, querido, querida, é novo. É novo, é novo, é novo. Então faça diferente. Seja diferente, veja diferente, haja diferente. Tenha uma perspectiva diferente. É isso que eu quero trazer para vocês nesse vídeo. Eu fiquei um pouquinho empolgada com o assunto, talvez, mas... É isso, eu vim, como eu falei no início do vídeo, de uma consecutividade, sabe? De dias onde todo dia era me ofertado um dia novo e eu estava tendo as mesmas ações dos dias anteriores. Então hoje a ficha caiu para mim. E hoje eu parei, analisei, eu falei assim, peraí, é um novo dia. Não. Sabe? O que eu sempre digo aqui, o eu não sou obrigado. Não, eu não sou, eu não sou obrigado, querido. Não, peraí, esse ciclo fechou para mim, fechou. Ontem, o relógio, quando o relógio zerou, sabe? Quando ele recomeçou, isso aqui eu não tenho necessidade de dar continuidade quando o relógio continuar rodando. Não, nada disso, não sou obrigado. Não sou obrigado e nem quero ser obrigado. Entenderam? Então, que vocês possam, no vídeo de hoje, enxergar como na mente o seguinte. Cada dia é um novo dia para uma nova oportunidade. Cada dia é um novo dia para uma nova visão, para uma análise, para uma percepção de si mesmo. Então, que a cada novo dia a gente possa fazer sempre uma filtragem. E o que você tiver que consertar, você conserta. Mas não dê continuidade ao erro, seja ele qual for. Não dê continuidade. Porque a única coisa que vai ficar, que pode ser considerado como um novo, vai ser o nível da gravidade desse erro. Que ontem era um pouco menor e se você der continuidade nele, hoje ele vai acabar sendo um pouco maior. Hoje e amanhã, se você der continuidade, vai ser um pouco maior e assim sucessivamente. Tá bom, meus amores? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do tema. Comentem aqui embaixo, por favor, por favorzinho, tá? Quais são os temas que vocês querem que eu traga para vocês? E eu vou estudar e eu vou ver e eu vou tentar trazer da melhor forma, tá bom? Então, um super beijo no coração de vocês. Muito obrigada por tudo. E semana que vem estamos aí. Gente, só para fazer um comentário aqui bem aleatório. Esses barulhos externos que vocês estão ouvindo é porque eu estou em processo de mudança. Eu ainda vou mudar hoje. Eu vou para um novo lugar. Então, no próximo vídeo, teremos um novo cenário. Um novo cenário, tá bom? Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo. E nos vemos na próxima semana. Bye!